Três frases para você falar antes de dormir. Primeiro, eu declaro nesse momento que amanhã será um dia abençoado. Então, antes de dormir, você puxa lá do fundo do seu coração isso assim com toda vontade e declara mesmo. Declaro que amanhã será um dia abençoado, viu? Depois você fala, hoje dormirei com meu coração grato e cheio de paz. Hoje dormirei com meu coração grato e cheio de paz. Isso vai ajudar você a ter uma noite tranquila, viu? E por último, você vai dizer, sou muito grato de verdade por esse dia que finaliza. Mas deixa sentir mesmo, fluir a gratidão assim de dentro do seu peito pelas coisas que te aconteceram bacana durante o dia. E se não aconteceram muitas coisas bacanas, pelo menos pelo aprendizado que as coisas ruins às vezes trazem pra gente. Mas fale com todo o seu coração mesmo, viu? Sou grato por mais um dia que se finaliza. Então, essas três frases aí são ótimas, te ajudam a ter um dia melhor no dia seguinte e a ter uma noite tranquila, né?